Cuido por parte dos proprietários não, viu? É, e já que a gente estava falando de trânsito, o motorista que não se preocupa com a conservação do carro comete infração grave e a multa pode chegar a 127 reais além dos 5 pontos que você leva na sua carteira de habilitação. Ter um veículo é também ter a responsabilidade de mantê-lo sempre em boas condições de uso e nessa conservação alguns itens são fundamentais, começando justamente pelo primeiro contato do veículo com o solo, os pneus. Tá vendo essa borrachinha no meio das ranhuras? É a TWI, que indica justamente quando o pneu ainda é ou não é mais seguro. Hoje o pneu é um dos itens mais importantes na condição veicular que são segurança. Todo carro que se preza tem bons pneus. Como que eu sei na hora de trocar isso daí? Todo pneu tem só ranhura. Na ranhura nós temos algumas borrachas que são chamadas de TWI. Quando o TWI chega na linha que toca o solo, nós chegamos na contagem ali, que é o limite do pneu. Para uma boa segurança veicular, todos deveríamos trocar quando chega nesse limite. Outro item que precisa estar bem conservado nos veículos é justamente a iluminação. Isso porque os faróis e as setas são uma espécie de comunicação no trânsito. Ou seja, para que o motorista veja o outro, mas também para indicar o que cada um vai fazer. Nós temos que entender que a iluminação serve tanto para a gente ser visto, como para a gente ver para onde está transitando. Então é sempre importante. E lembrando, né Bruno, que hoje as motocicletas são obrigatórias de turnamento estar com o farol dianteiro sempre aceso, sempre ligado. Outros itens de segurança também precisam estar bem conservados. O cinto, principalmente. Mas além dele, tem ainda o limpador de para-brisas e os retrovisores, que precisam ter os espelhos corretos. O que também precisa aparecer claramente são as duas placas. Hoje a legislação determina que a placa seja limpa, visível e acima de tudo, né Bruno, hoje a placa é um item obrigatório para identificação veicular. Então sempre nós temos que manter esse item de boas condições de uso e circulação. Dentro do veículo, a conservação de diversos itens é obrigatória. Caso contrário, eles podem gerar infrações graves e multas. Mas o problema pode ir muito além disso. Um carro mal conservado também deixa de proteger a vida de quem está no trânsito. Quando a gente trata de veículo, a gente sempre está falando de segurança. Então a gente, a multa é sempre um item depois, sempre prevenção da vida. E hoje com o nosso trânsito, né Bruno, quanto mais manutenção a gente fizer, melhor. E é bastante importante falar sobre a manutenção preventiva, que é aquela que eu faço antes do meu veículo dar problema. Isso é muito importante. É manutenção, né? O nome já diz tudo, né? Você tem que cuidar do teu bem mais precioso, que não é o carro não, é quem está dentro dele. A vida, né? É. Que fala. Vamos espiar a participação do nosso público lá na nossa live.